Chegar à tarde aos seus compromissos não é mais uma opção. Com este relógio digital, compra com todos os horários e não perca nenhum evento importante. Relógio Chufeng é a prova d'água, possui despertador, cronômetro, tem um design muito bonito e a qualidade, então, nem se fala. Cera resistente, com ótimo acabamento, para quem quiser surfar, fazer exercícios, pode utilizar sem medo. Tá esperando aqui.